E num dia de trânsito parado, como hoje em várias cidades, a gente traz uma ideia lá do Recife. Imagina você, no meio do congestionamento, e vem aquele cheirinho de pizza. Pois é, engarrafamentos viraram aí oportunidade de negócio. Tem hora que para geral, ninguém anda. E aí aparece aquele pessoal que faz tempo vende água mineral, hipoca, laranja, para quem está preso no engarrafamento. Dona Rosilda, por exemplo, vende nos cruzamentos há quase 30 anos e vive novos tempos. A concorrência das pizzas. E aí tem uma que quer comer mais pizza do que a poca. Olha a pizza na hora, olha a pizza na hora. É, quentinha, saindo direto do forno de uma pizzaria, que fica num dos bairros mais engarrafados do Recife, para a rua. Um dia, o dono da pizzaria resolveu parar e contar quanto tempo o motorista leva preso aqui no trânsito, para atravessar dois semáforos. 15 minutos. Ele disse que é tempo suficiente para comprar uma pizza. E aí começou toda essa história. Nossa, o pizzaiolo não para. O fogo alto. É pizza atrás de pizza. Média de 100 por dia. E isso somente no fim de tarde, nas três horas de pico no trânsito. Os vendedores levam uma pizza de cada sabor na mão. Lussarela e calabresa. Guardanapo. E claro, a maquininha, para quem preferir pagar no cartão. Para só um chantinho, pega a pizza e vai comendo pelo caminho. É mais cômodo do que entrar, esperar a fila e tudo. Ah, pedestre compra também. A pizza ela se vende só, né? Quem é que não gosta de uma pizza, né? Coraja a perna para estar andando aí, né? A gente tem que fazer uma malhação na academia de vez em quando. Depois você come pizza? Com certeza. A pizza no trânsito garantiu o emprego de Alexandre e do companheiro de trabalho, Vitor, que seriam dispensados do serviço de garçom. Viram uma oportunidade e eu aproveitei. Felizinho da vida? Muito feliz. A felicidade é geral, onde antes só havia mau humor. É gastar uma hora, uma hora e vinte para poder sair do engarrafamento. Agora você sai de barriga cheia. Barriga cheia, né? E alegre.